Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Foi assim, eu nasci, em vez de ela falar assim, a homem ou a mulher, ela olhou e falou, sei, chato, que é viado, aí era eu. A minha vida é um reconhecimento da importância do feminismo na minha formação. Rir é um ato de resistência. Eu boto peruca diferente, mudo a roupa e a alegria sempre a mesma, que é o que importa, né? Ó, no cabelo. Ah, é rique! Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. Obrigado. 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 Obrigada.